Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui apresentando minha amiga e minha... o que? Minha amiga Tatá, então vamos lá, né? E também antes não esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo da gente, então vamos lá? Gente, essa daqui ó, essa daqui é Jamile. Diz aí pro pessoal, Jamile. Oi! E essa daqui é Tatá. Olá, boa tarde, tudo bem? Quantos anos você tem, Tatá? Eu? Ela acha a graça, gente. Quantos anos você tem? Eita, isso daí. Eu já sou bem velhinha. Quantos anos você tem? 28 anos. Eita! Quantos anos você tem, Jamile? Eu tenho quatro. Ih, é. Que legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem, Jamile, pra cá. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Chega, chega, chega. Jamile, cai. Jamile, cai. Minha senhora tá doendo. Minha senhora tá doendo. Senta aqui, Jamile, aqui. Senta aqui, Jamile. No meu colo, sinta aqui no meu colo, que é melhor. Vem, Tatá, olha pra câmera. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tem uma boa tarde pra todos. É, uma boa tarde pra todos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Deixa o like. Dá chuva de like. Chuva de like. Chuva de like. Todo mundo canta chuva de like. Chuva de like. Chuva de like. Chuva de like.